Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff embarca às nove e meia de Porto Alegre para Paraná, província de Entre Rios, na Argentina. A chegada está prevista para as 10 horas. Às 11 horas, a presidenta participa da cerimônia de abertura da 47ª Cúpula do Mercosul e Estados Associados, no Centro Cultural e de Convenções de Entre Rios. À uma da tarde, a presidenta retorna à Brasília e, às cinco e meia, já aqui no Palácio do Planalto, ela recebe o ministro do Esporte, Aldo Rebelo. Será divulgado hoje o novo Atlas da Justiça. O documento reúne informações que ajudam a conhecer mais e melhor a justiça no país, além de contar com um site na internet que permite consultar o endereço de órgãos mais próximos do cidadão, como defensorias públicas, tribunais e ministérios públicos. Na cerimônia, marcada para as 10 horas no Ministério da Justiça, também serão divulgados indicadores que mostram o grau de acesso da população à justiça no país. Luana Karen, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto